Onde é que eles estão? Estou procurando aqui eles. Até agora nada. Pera aí, tá tendo uma batalha aqui. Vamos ver se a gente consegue salvar. Eu acho que é um sauropelta. Vamos ver. Ah, aqui tem um, ó. Ah, eu vou tentar salvar o sauropelta primeiro. Lá tá ele, ó. Tá lutando. Vamos ajudar. Não se preocupe, pequeno. Tamo aqui. Toma. Errei. Caraca. Nossa, o cara tem poder telecinético, velho. Desviando ali os meus tiros. Detranquilizante. Aí vamos botar pra dormir. Sedativo. Tchau. Valeu. Esse aí caiu já, galera. Esse aí caiu. Aí, conseguimos salvar. Salvamos o sauropelta. Ó, tem outro aqui. E opa. Deixa eu virar. Eita. Aí, pronto. É tu mesmo. Vai tu. Aí, acertei. Ah, vai cair, pequeno. Toma. Mais uma. Aí, já era. Já atirado esse aqui. Aí, mais uma nas... Desviou. Opa, fica parado. Ah, caraca. Olha isso. Ah, não. Haha. Volta. Aí, acertei. Vai cair. Vai cair, galera. Vai cair. Vamos embora. Vamos atrás dele. Não deixei ele fugir. Caiu. Já era. Beleza. Conseguimos aqui parar quatro já. Contando com aquele, né, que faleceu. Devido a ferimentos, provavelmente. E vamos atrás agora do último híbrido. Vamos procurá-lo. Deve estar escondido por aqui. Galera, ele está lutando aqui, ó. Nossa, eu tive que me afastar aqui porque eu não estava encontrando ele. Ele está lá embaixo, perto do Rambo. E aqui o Baryonyx já está lutando contra ele. Vamos ver. 32%. E 44%. Eu poderia pegar o helicóptero agora, mas eu acho que o Bary tem grande chance de eliminar já o Espino. Vamos ver. Confiamos no nosso dinossaurinho. 22%. 32%. Eu acho que vai ser eliminado. Botou para correr. Caraca, eu falei, galera. Confia nos nossos dinossauros, cara. Aí, ó. 23%. E eu acho que essa invasão, né, chegou ao fim agora. Com ele derrotado. Nem sei se precisamos eliminá-lo, mas eu acho que é uma boa. Né? Eu só vou remover esses dinossauros aqui. Pronto. Vamos remover eles aqui. Vamos vender tudo. Aí, ó. Pronto. Já vamos remover as carcaças também. Toda a nossa equipe aqui. Vamos fazer uma limpeza agora. Né? Aqui, ó. Tem outro. Aí, eliminado. Já. Beleza. E eu acho que é isso, né, galera? Ó a nossa equipe aqui. Carregando os dinossauros. Perfeito. Só falta aquele lá agora. É, vamos lá pegá-lo, galera. Vamos lá pegar. Vai. Essa invasãozinha aí não teve pra ninguém, velho. Conseguimos eliminar os nossos próprios dinossauros. Como? Nossos próprios dinossauros conseguiram derrotar os híbridos. Eu sei que muitos faleceram, infelizmente, mas, né, não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer mesmo, como eu falei no episódio anterior, é sair aqui da ilha, deixar para os dinossauros que sobreviveram, sobreviverem na floresta, porque o habitat, sem a presença humana, até porque, pelo que parece, é a gente que está incomodando eles, né? Eles têm que viver na natureza. Ó, tomo. Deixa eu derrubar aquele ali, ó. Só chegar perto dele aqui. Caraca, eles são rápidos. Aí, mais uma. Eu acho que foi. Caiu, galera. Vai cair, vai cair. Caiu. Pronto. Beleza. É aqui. E pronto, conseguimos dar um fim à invasão. Agora, com a nossa presença, né? Claro, conseguimos salvar e ajudar os nossos dinossauros. Mas, pelo menos, a gente conseguiu, né? Conseguiu chegar até aqui com o nosso safari. Que teve bastante modificações, para falar a verdade. Foi uma longa caminhada. Eu vou falar um pouquinho agora em off, porque, como é o último episódio de toda essa saga que a gente teve ao longo do canal, foram vários e vários episódios. Muitos episódios mesmo. Acredito que a gente está agora dos cinquenta e poucos, pelo menos, nessa temporada. Fora as outras que a gente teve muitas histórias. Que, claro, com a ajuda de vocês também, que deram algumas ideias para a gente trazer aqui. Obviamente, toda essa história de híbrido. Todas essas coisas que a gente vai criando aqui, de expandir aqui a água, no caso, quando chove. Foram tudo ideia, grande maioria de vocês, na verdade. E que eu fui, claro, adaptando aqui para o nosso safari. Para deixar ele mais legalzinho, né? Criar uma história legal para vocês. E eu espero que vocês tenham se divertido ao longo de todos esses anos. Foram, como eu falei, muitos episódios. Me diverti bastante trazendo aqui o mundo dos dinossauros, o vale dos híbridos, o vale encantado, entre outros que a gente teve. O safari mesmo dos dinossauros lá no começo. Tivemos muitas, muitas temporadas, muitas aventuras, muitas histórias que passaram não só por aqui, mas em outras ilhas também, de transportar dinossauros, trazer para lá. Foi muito legal, galera. Foi muito divertido. Mas, claro, como o próprio Tony Stark já disse, toda uma jornada, ela tem um fim. Essa é a razão. Né? Parte da jornada é o fim. Então, a gente chega aqui agora para o último episódio. Um último adeus. Uma despedida aqui ao nosso safari, que agora está bem bonitinho. Obviamente, eu vou remover tudo aqui agora. Vamos lá, removendo aqui. Até porque, como eu falei, não pode ter mais a nossa presença aqui. Vamos já tirar, tirar. Beleza, né, galera? Eu espero que os dinossauros sobrevivam sozinhos. Eu espero que sim, galera, porque eles são fortes. E vejo vocês agora no Jurassic Evolution 2. E, claro, que eu espero que vocês tenham se divertido muito mesmo. Muito mesmo. E valeu a todos. Muito obrigado. Fica aí com um pouco de recapitulação das nossas temporadas anteriores. E valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Valeu. Mas, antes de finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha na galera, né? O que sobreviveu aqui, ó? Tem o Chaos. Tem aqui o Camarasauro. Os dois. Acho que tem uma briguinha aqui. O Saropeu, tá claro, né? Sempre brigando. Olha só os dois ali que brigaram. Temos aqui o Steve Baladeiro. Adeus, Steve Baladeiro. Até um dia, meu amigo. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Vamos ver. Caraca, é o último episódio, né? Tipo, vai caindo a real agora. Tudo bem que a gente vai ter muito mais histórias no Jurassic Evolution 2. Mas aqui é um adeus. Ó, tá tendo disputa de Alpha aqui, sério? Pelo que parece, sim. Vamos ver aqui embaixo. Ó, o Rambo ali. Conseguiu sobreviver. Caraca, o Rambo tá desde o começo. Esse aí é milenar já. Ó, os dois Baryonics aqui perto. Não tem mais tirado no Sauru. Eu acho que só tem dois carnívoros aqui. Eu acho que é. Eu acho que é. Só tem dois carnívoros aqui mesmo. Uns Bares. Olha só. E aqui a gente tá tendo uma lutinha. 80% e 43%. Acredito que o Sauropeu tá aqui, ó. Vai tomar o Alpha do cara. Até porque ele tá com muita pouca vida. Muita pouca vida é meio zoado, né? Vocês entenderam? Pouca vida, no caso. Ó, já ameaçou o outro ali. Sauropeu tá bravíssimo. Aqui tá com 42. E saiu. Caraca, velho. O Alpha botou pra correr o outro. Eita. Muito divertido, galera. Mas valeu a todos e tchau. Até mais, galera. Até mais. Vamos envolto em lágrimas aqui. Vambora. Vou até sair da ilha voando aqui, ó. Pera aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Pra cá, ó. Vambora. Vamos sair da ilha, galera. Vamos sair. Fala, galera. Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, finalmente, estamos aqui no nosso tão pedido safar ou safari aqui dos dinossauros. Já está tudo pronto aqui, como vocês podem ver. Se a gente for no mapinha aqui, a gente consegue enxergar certinho. E eu vou deixar que vocês escolham aí nos comentários. Falem aí qual dinossauro vocês querem. Eu vou escolher alguns, assim, daí pegar aleatoriamente. De acordo também com a quantidade de likes que um dinossauro receber. Ou a quantidade de pedidos que forem aparecendo aí. Eu vou controlar isso. Andando assim, galera. Parece até que eu estou controlando ele, né? Olha que legal. Vamos correr. Parece uma gameplay aqui, ó. Fala, galera. Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, estamos aqui no último episódio da nossa série do Vale Encantado. Temos também aí o Killer. Que está por aqui. Lá está o Killer, ó. Lá está ele. Ele está com fome? Ele está com fome. Ele também que foi responsável aí pela eliminação de muitos Apex. Também eliminou o Window Raptor. Que é o nosso híbrido, né? Eliminou também diversos outros dinossauros. Botou pra correr todo mundo do parque. Então, né, pessoal? Peraí. O que é aquilo lá? E aí, pessoal? Tudo bom? Eu espero que vocês tenham gostado, então, desse final aí que eu meio que dei uma brincadeira. O final dos dinossauros. Bem-vindos, meus senhores e senhoras, ao Real Santuário. Chegamos, então, depois de uma longa viagem. Olha aqui, já podemos ver alguns ambientes diferentes. Lá ao fundo, temos uma espécie de pântano. Aqui temos umas áreas mais arenosas. Também aqui atrás é mais floresta. Olha que ambiente magnífico. Vocês podem ver que cada parte libera para alguma região do santuário. Aqui é para um lugar mais arenoso e também meio desértico, com um pântano até o fundo. É meio que estranho até falar desértico e pântano, né? Sendo que é um pouco oposto um do outro. Ninguém pensa que vai se divertir quando equilibra o universo. E onde está o Shadow? Não vejo ele em lugar nenhum. Atenção todas as unidades que restaram na base. Thanos está tentando destruir o Vale Encantado. Precisamos retirar a maioria dos dinossauros restantes. Com o tempo, vão saber o que é perder. Ter a certeza de que estão certos, mas falhar da mesma forma. A realidade pode ser o que eu quiser. Arrancado a minha cabeça. Não! Nossa, pegaram ela, galera! Estamos com uma invasão de Velociraptors. Parece que a Blue e a sua companhia se procriaram. E agora nós temos uma supermassiva invasão de raptores. Ou uma superpopulação de raptores. Bem-vindo ao mundo dos dinossauros. Estamos aqui em um novo começo. Uma nova vida para as nossas criaturinhas. Olha só aqui o habitat gigantesco que temos para eles. Tem alguns galimimus já aqui. Como vocês podem ver, nós temos o habitat aqui. Ou o ambiente do deserto. Um pouquinho do deserto. Um local mais florestal aqui em cima. Como vocês podem ver aqui a floresta, no caso. Isso, Blue! Come aí! Come! Pode comer! Aí, está se alimentando bem agora. Coitado galimimus. A Blue está procurando. Caraca! Iopa! Viu a cara de mal que ela fez? Valeu e foi! E aí, está tudo bem agora. E aí, está tudo bem.